Nome nação e graças a todos para vocês mais um vídeozinho de Elisa Realm e dessa vez estamos sendo live diretamente da beta da 6.5 com a Suzana e estamos com a segunda das duas bits dela, a BG Weapon Active. Já deixa o like e compartilhamento, siga um titular nas minhas redes sociais na plataforma minha roxa e bora para o segundo vídeo da SUS2 aqui no Elisa Realm. Primeiramente vamos começar com os equipamentos dela, Thrilling Glaze e Lustrous Bloom como arma. Eu já deixo avisado que para Beard de Weapon Active é difícil de passar a fase 4 com dois Signets, se não for com a Lustrous Bloom. É possível de usar a versão normal? Sim, mas é bem difícil de passar a fase 4 com a versão normal. De Stigma e Matas vamos com Full Set Aladdin e para quem não tiver acesso a Aladdin pode usar Drácula com Dirac MB e se necessário diminua a dificuldade que nós faremos na dificuldade mais alta. De Buffs nós vamos começar pegando o Cutler Heaven Hunt e os dois Buffs de 15, o Buff de Bleaching e o Buff de Breach para usuários de Fist, Shackruns, Cannons e Pistols. De suporte nós vamos com a Valkyrie Chariot e a Snow Sniper. Lá no andar 10 caso vocês queiram mudar a Valkyrie Chariot para BKE pode mudar, mas é totalmente possível de passar o Rendal sem ela. Decisions nós vamos começar com o Pseudo Miracle para pegar a VUV, pegando os Signets 1, 2, 3 e 4 mais o Enhanced de Breach. E depois disso nós iremos migrar para Grinch 2, pegando todos os Enhanceds com foco no Red dela e no Black. E para fechar nós vamos pegar Fuka só liberando o Core 2. De Cis de suporte nós usaremos B-Causa Fio para adquirir duas Egos no andar 7, então entrem na loja do andar 6. E depois disso nós vamos ir com Fallen the Pastelites para pegar VUV com alguns níveis extras. Então nós iremos para Llanely Moon até os bosses finais, então nós mudaremos para Dreamful Gold bem antes dos mesmos. Chego nós usaremos Depla de Shade no início, então nós vamos pegar Luster e Heritage no andar 7, outros Egos não são necessários. No andar 4 eu acabei pegando Magic e Pendulum, 1 e 2 da VUV e só. Vamos lá, porradaria. Para jogar com ela a gente pega os bichos, usa o Weapon Skill e então o ataque carregado. Depois a gente usa o Weapon Skill e o ataque carregado. Para então a gente usar o Weapon Skill e o ataque carregado. Ah, Ultimate, beleza. Nossa, o mais importante é você usar esse comando super difícil que é o Weapon Active carregado. Meu Deus, que dificuldade. O Weapon Active, tempo certinho, ela está carregada. Certinho, carregada. Olha, eu tenho teammate. Olha, eu tenho teammate. Andar 7 é isso com Rumble. E agora eu vou pegar o Weapon Skill. Já que eu consegui pegar tudo da VUV que eu queria, que seria 1, 2, 3 e 4. E o Interlacing Cells, que é o avançado de Breach. Eu simplesmente upei manualmente aqui. Ah, não, manual. Eu queria que fosse automático. Digo, a gente vai pegar mais um de nível em Stars aqui para frente. Esse andar aqui, a gente vai pegar os outros dois Egos que precisamos. Eu também peguei a Xanen Valoeba porque é dinheiro, né? Eu também peguei a Xanen Valoeba. Tchau, tchau. 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 Pegar Signets of Gold Foi coisa que eu comprei em loja Gold, um deles eu peguei Depois de uma fase E outro eu peguei em loja Vicissitude eu peguei em loja Helix, que foi uma das coisas mais importantes Não, foi a coisa mais importante Na verdade A gente foi com um, dois, três Quatro e pegamos O Holistic Helix, que é o Cor 2 Não se confundam com um É o Kevin Que a gente pega na build de Ultimate, e também Pegamos o D-Bridge Aqui dos Enhanceds Da VV, Diego A gente começou com o Dupled Shade Pegou Heritage e Lancer Ao mesmo tempo na fase 7 De Starz a gente tem Red and Hot, Blue and Cold, Yellow and Warm, Black and Dark Grey e Ampity E o Cor 2 da Grisho Junto de Battles in the Wind The Fallen Leaves e Afflements Green Shed Que são os três Enhanceds Na verdade é realmente Starz é a mais importante de todos E o Rivera está aqui porque Porque dinheiros E é isso pelo vídeo de hoje gente Espero que vocês tenham gostado do vídeo E agradeço muito por terem assistido o mesmo Deixa o like, compartilhamento, segundinho, dinheiro Nas redes sociais e na plataforma Inha Rocha E a gente se vê no próximo vídeo Barra Live E aí Obrigado E aí 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 Obrigado.